Música Alô pessoal, alô galera, aquele abraço, estamos chegando para um balanço do que foi a vitória do Grêmio, 2 a 0 para cima da equipe do Ceará, o tricolor que sobe na tabela agora é 18º, tem 19 pontos, 12, está com 3 pontos a menos que o São Paulo, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, claro, estou gravando o vídeo aqui antes do jogo de São Paulo, 8 e meia da noite tem Fluminense e São Paulo no Rio de Janeiro, mas por enquanto então, o balizador é o São Paulo, que poderá ser o São Paulo pontuar contra o Fluminense, ou Bahia que também tem 22 pontos na tabela. A partir de agora, a vitória do Grêmio, que não jogou bem, mas fez o mais importante, o tema de casa contra o Ceará. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO, acessa o link kto.com, te inscreve lá, faz seu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% no teu primeiro valor depositado. E aí é só começar a brincar com a parceria KTO e também plantão do Paulinho. KTO.com e código promocional Paulinho. Vamos lá então. O Felipão surpreendeu a todos, não colocando em campo, para começo de jogo, os estrangeiros. Paraguai e Vilha Sante, colombiano Campas e o também colombiano Borja. Nenhum dos três começou a partida. Depois do jogo, o Felipão disse que Vilha Sante e Borja, por conta da dificuldade de chegarem a Porto Alegre, fazendo os treinos e tudo mais com o Grêmio, até porque os dois jogaram com as suas seleções, o Vilha Sante pelo Paraguai contra a Venezuela, o Paraguai venceu por 2x1, o Borja que marcou dois gols na vitória por 3x1 sobre o Chile. E o deslocamento do Borja da Colômbia para cá e do Vilha Sante, do Paraguai, para Porto Alegre, os dois deslocamentos foram um tanto demorados e aí o Felipão optou em deixá-los no banco de reservas. Os dois entraram durante a partida. Em relação ao Campas, que não foi para a seleção, não foi convocado, ficou treinando em Porto Alegre, o Felipão disse que preferiu colocar Alisson em campo por uma questão tática. Alisson em campo com o Campas ficando no banco de reservas. E a grande surpresa do Felipão, na verdade, foi Jonathan Robert, jogando no ataque. Ele que fez bons treinos, já fez ou faz uma boa temporada no time de aspirantes do Grêmio, campeonato brasileiro de aspirantes, e fez também uma boa semana de treinos. Aí o Felipão colocou Jonathan Robert para começar a partida. Aliás, o garoto foi muito bem, inclusive. Bom, para ter uma ideia, o desempenho do Grêmio, o mais importante era vencer. Venceu, ponto nova linha. Mas o desempenho do Grêmio contra o Ceará não foi nada bom. Tanto é que o gol do Grêmio, o primeiro gol do Diego Souza, saiu a 43 no primeiro tempo. E o segundo gol, o do Ferreira, a 46 no primeiro tempo, já nos acréscimos do primeiro tempo. E foi ali que o Grêmio construiu o placar. Vitória por 2x0 sobre o Ceará, que hoje é treinado pelo Thiago Nunes. Mas o Grêmio não esteve bem até marcar o gol. Segundo tempo, de novo, o Grêmio não se portou bem na partida. Até acho que melhorou em relação a ele próprio. Grêmio vs Grêmio, até considero que o Grêmio melhorou. Mas, assim, não jogou bem com o Ceará. Jogou para o gasto, para poder vencer a partida, que era o mais importante. O Grêmio tinha 16 pontos, venceu, foi a 19. Perfeito? O Grêmio vai fechar a rodada ou em 18º, onde está, ou na 19ª posição. Nessa segunda-feira à noite, no Recife, tem Esporte e Inter. Se o Esporte vencer o Inter, der vitória do Esporte, o Esporte que tem 17 vai a 20 e ultrapassa o Grêmio. Se der empate ou vitória do Inter, o Grêmio fecha a rodada, onde está, na 18ª posição, com 19 pontos. O importante é o seguinte. Mesmo que o Grêmio não esteja jogando bem, está conseguindo, conquistando resultados. Para ter uma ideia, nos últimos seis jogos, seis jogos no Brasileiro, o Grêmio tem quatro vitórias. Então, disputou 18 pontos, somou 12 nessas últimas seis partidas. Bom aproveitamento. O Grêmio do Filipão no Campeonato Brasileiro, com a vitória, chegou agora a 56% de aproveitamento. Para ter uma ideia, por aproveitamento, hoje o Grêmio, perdendo todos os times da Série A, é o quinto colocado. Seria o quinto colocado na classificação geral, por aproveitamento, o Grêmio. Então, com o Filipão, o Grêmio está bem. Bem nos números. Pode não estar jogando bom futebol. Mas o importante, nesse momento, é sair da zona de rebaixamento. De uma forma gradual, isso poderá acontecer se o Grêmio mantiver esse aproveitamento atual. Repito. O Grêmio do Filipão tem 56% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, se o Grêmio somar mais 24 pontos, a previsão é de que escape com 43. Tem, no momento, 19 pontos. Certo? Então, faltam 24 para escapar. Tem mais 20 jogos, tem que somar 24 pontos. Ou seja, tem que fazer 8 vitórias nos próximos 20 jogos que vai disputar para escapar do rebaixamento. Aí o torcedor me pergunta, já me perguntaram na Rádio Bandeirantes, eu respondi lá e respondo agora aqui no Plantão do Paulinho, no meu canal aqui no YouTube. Me perguntaram, Paulinho, na próxima rodada, o Grêmio pode sair da zona de rebaixamento? Pode. Na próxima rodada, pode. Mesmo que... Você vai dizer, mas o Grêmio enfrenta o Flamengo no Maracanã no próximo domingo? Ok. Aí me fizeram a pergunta e eu respondi. Então, vamos ver como o Grêmio pode sair do rebaixamento já na próxima rodada. Claro, vencendo o Flamengo no Maracanã. Quarta-feira, agora no Maracanã, eu jogo pela Copa do Brasil. Certo? Mas no outro domingo, o jogo é pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, então. Confirmando. O Grêmio tem 19 pontos. Se vencer o Flamengo no outro domingo, vai a 22. 22 e 6 vitórias. O São Paulo hoje tem 22 pontos, 5 vitórias. O Bahia tem 22 pontos, 6 vitórias. Saldo, menos 8. Se o Grêmio vencer, consequentemente, o Flamengo, vai diminuir o saldo aqui. Aliás, vai melhorar o saldo. Se vencer por 1x0, vai para a saldo, menos 3. Certo? E o Sport Recife tem 17. Se vencer seus dois próximos jogos, também pode chegar a 23 pontos na tabela o Sport Recife. O Sport tem aqui, ó. 3 vitórias em 19 jogos, 3 vitórias. Chegaria a 23 pontos e 5 vitórias. Então vamos lá, ó. Trazer aqui. Deixa eu até falar o Sport aqui primeiro, ó. Para ter uma ideia. O Sport, mesmo vencendo o Inter nesta segunda-feira e o Galo, na outra semana, até não precisa... A questão dos pontos aqui não vai ser nem por isso aqui, porque pelo número de vitórias, o Sport não alcança o Grêmio. Vamos de novo aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Rapidamente, ó. Se o Grêmio venceu o Flamengo, vai a 22 e 6. Se o Sport venceu o Inter e o Galo, a... Ah, não. Desculpa. O Sport vai a 23 pontos. Essa é a questão importante, é. Eu que estou rateando agora aqui, ó. Presta atenção no serviço, Paulinho. O Sport Recife, se vencer os dois jogos, se vencer o Inter, se vencer o Galo Mineiro fora de casa, o Sport vai a 23 pontos. Ultrapassaria o Grêmio, que teria, então, 22. Então, se o Grêmio venceu o Flamengo, lá no Maracanã, no próximo do Rio, vai a 22. O Sport, por exemplo, para não ultrapassar o Grêmio, teria que fazer, no máximo, 4 pontos nos dois jogos. Empatar um jogo e ganhar o outro no máximo. Entendeu? Se o Sport... Entenderam? Se o Sport venceu o Inter e se o Sport venceu o Galo, faz 6 pontos, vai 23. Aí já passa o Grêmio. Entenderam? Então, aqui, ó. O Sport, nesses dois jogos aqui, só pode somar, no máximo, 4 pontos. O São Paulo, que tem, nesse domingo à noite ainda, estou gravando à tarde aqui o vídeo, o São Paulo tem hoje à noite, domingo, o jogo do Fluminense. E, na outra rodada, recebe no Morumbi o Atlético-Goianiense. Nesses dois jogos aqui, contra Fluminense e fora, e Atlético-Goianiense, em casa, o São Paulo tem que perder os dois jogos. Não pode pontuar o São Paulo. Entenderam? Ah, mas por quê, Paulinho? Vamos de novo lá, ó. Se o São Paulo fizer um ponto, vai a 23. O Grêmio ganhando o do Flamengo, vai a 22. Então, o São Paulo não pode pontuar. Entenderam? O Grêmio vai secar o Bahia. Tem Bahia e Bragantino na próxima rodada. Tem que dar empate ou vitória do Bragantino. Ou seja, o Bahia tem que perder o jogo ou, no máximo, empatar com o Bragantino. Para o Grêmio vencendo o Flamengo, ficar à frente da equipe do Bahia. O Grêmio seca o América na próxima rodada. Pega o Corinthians lá em São Paulo. Para o Grêmio terminar com uma vitória sobre o Flamengo à frente do América, o América não pode vencer o Corinthians lá em São Paulo. Tem que dar, olha aqui, ó. Derrota do América. Ou seja, vitória do Corinthians ou, no máximo, um empate. Entenderam? O Bahia não pode ganhar do Bragantino. O América não pode ganhar do Corinthians. O esporte, nesses dois jogos, no máximo, pode somar quatro pontos. Uma vitória e um empate. E o São Paulo, nos dois jogos, contra a Fluminense e Atlético-Oerense, tem que perder os dois jogos. Então, Bahia, América, Mineiro, Esporte, Recife e São Paulo. O Grêmio precisa de três combinações. Um desses quatro aqui, Bahia, América, Esporte ou São Paulo, pode fazer o resultado. Que não seja favorável ao Grêmio. Os outros três, não. Então, o Grêmio precisa de três resultados paralelos. Para que, vencendo o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã, termine a rodada, a próxima rodada, fora da zona de rebaixamento. Aliás, atenção, hein? A situação ainda é ruim do Grêmio. Claro, embora o Grêmio esteja, repito, aqui eu vou trazer de novo a tabela aqui, esteja, nesse momento, a três pontos do São Paulo, que é o vigésimo, que é o décimo sexto colocado, com 22 pontos. Então, três pontos separam o Grêmio do décimo sexto colocado, que, ao final da rodada, poderia ser o Bahia. São Paulo pontuar, no mínimo, contra o Fluminense. Mas, para ter uma ideia, estamos na veigésima rodada, primeiro do retorno. O Grêmio jogou, até agora, apenas 18 jogos. Tem por fazer, ainda, no primeiro turno, o jogo contra o Flamengo na Arena e o jogo contra o Atlético Mineiro, lá em BH. Perfeito? Mas, em 18 jogos disputados pelo Grêmio, 20 rodadas da competição. Nas 20 rodadas da competição, o Grêmio está a 19 de rodadas na zona de rebaixamento. Em apenas uma, que foi a primeira, o Grêmio não terminou a rodada entre os rebaixados. Então, é um turno inteiro. 19 rodadas é um turno inteiro, o Grêmio, na zona de rebaixamento. É isso, então. Joinha, joinha, like, like, para você jogar para cima este vídeo e os demais vídeos do Plantão do Paulinho. Claro, gostou do vídeo? Não custa. Dá um like aí para ajudar o Paulinho, tá bom? Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.